Bom dia, Sr. Nico. Olá, Dr. Luís. Dr. Luís, pensou no meu caso? Qual caso? O meu, o meu caso? O Nico tem um caso. É com alguém daqui, é conhecido, vem ao café. Dr. Luís, o meu caso e o caso do Nando, não é? Mal. Para vocês não têm um caso um com o outro, mas não? Não, não é nada disso, Dr. Luís. É que hoje em dia nunca se sabe. É preciso muito cuidado para a patroa não descobrir. Olha, uma vez a minha mulher descobriu que ele tinha um caso. E fez uma cena, só queria que visse. Ainda hoje não fala a mãe, que foi... Ah, 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 ah... Não, 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 eu não quero saber, não quero saber. O meu caso, a autostrada, a demolição. Hã? Temos tempo. Temos tempo, mas como é que temos tempo se eles começam a demolir para a semana? Ó, Nico, eu já tive um caso em tribunal que eu resolvi num dia. Ah, sim? Ah, sim. Comeci uma tipa no tribunal, chegámos ao fim do dia, vimos que não tínhamos nascido um para o outro, pronto, é que eu fico a resolvi. Como é que você vai ter um julgamento até para a semana que vem? Como é que você marca isso? Calma. Tudo legal. Eu faço os julgamentos todos assim, rapidamente. Aliás, eu julgo uma coisa agora, daqui a bocado já julgo outra coisa, mas tudo legal. Hã? Você que sabe, você que é advogado, você que sabe. Bom, agora, por falar nisso, um dia podia me adiantar algum que é para eu avançar com coisa em tribunal. O processo tem que... Espera aí, espera aí, mas o processo ainda não está em tribunal. Ah, está, está. Ah, que eu saí daqui ontem e fui direito a tribunal. O que, à noite? É... É melhor hora. Não está lá ninguém, aquilo... Ah, as pés, assim é o que eu gosto. É um momento. Dinâmico e os meninos que andam para aí. Ai, não vou à noite ao tribunal, você vai e... Pois, claro, assim é que é. À noite, pois, com certeza. É... 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 É...